Existe uma grande diferença entre carro zero e carro novo. Este é um carro zero, mas é um carro novo. Olha este painel e este check control. Painel de carro novo. O porta-malas você abre sem sair do carro. Não existe nenhum obstáculo para a bagagem entrar. Isso é carro novo. E aqui fora, que carro bonito, né? Elba, não confunda carro zero com carro novo.